O bolo falso começou a ser bastante difundido em Campo Grande nos anos 2000 e por três questões financeira, climática e também sanitária. Quem vai explicar pra gente é a Fernanda, uma das primeiras pessoas aqui na nossa capital que começou a utilizar o bolo falso em Campo Grande. Primeiro, por que questão financeira, Fernanda? Por uma questão de uma produção de um bolo verdadeiro, ele fica muito caro. Um bolo desse tamanho, é muita quantidade, são muitos quilos, né? Então acaba que o custo fica muito alto. Então um bolo falso, ele veio pra substituir o verdadeiro, fica bonito a noite toda esse bolo na festa. Não tem sujeira, não tem bagunça na mesa na hora de cortar e o bolo vem geladinho da geladeira, pronto pra ser servido, degustado deliciosamente. Aí você imagina, uma decoração do casamento pronto por volta de 5, 6 horas da tarde, nesse calor que é Campo Grande. Você vai lá e coloca um bolo verdadeiro na mesa. Esse bolo vai ser cortado provavelmente após a meia-noite. Então nesse tempo entre a decoração está pronta, até o momento do corte do bolo, são várias horas. O bolo pode ter derretido, pode até mesmo ter azedado. O bolo falso, ele é feito de biscuit. Agora tem um detalhe, né? A gente percebe aqui, ó, essa decoração. Fernanda, aqui é o que? É feito do que? Aqui é uma mistura de flores artificiais, com flores em EVA e flores em biscuit também. Ele é todo um conjunto pra que ele fique assim, bonito, glamuroso. Um bolo falso assim você pode usar em quantas ocasiões? Em muitas, em muitas. Um bolo desse, ele tem uma durabilidade muito grande. Eu tenho bolos aqui com uma média de 5 anos já de uso e em perfeito estado. Dá trabalho fabricar, demora quanto tempo? Dá trabalho, bastante trabalho. Cada bolo é um bolo. Então depende da decoração desse bolo, que vai ser a quantidade de tempo que a gente vai demorar pra produzir ele. Um bolo como esse, por exemplo, demora em média 15 dias pra ele poder ficar pronto. Bom, a maioria dos bolos é feita de biscuit, mas tem suas exceções. Esse bolo aqui de casamento é feito de massa corrida, é isso mesmo, massa corrida. E a Fernanda, ela tem um ritual. Depois que ela faz um bolo falso e ela aloca pela primeira vez, ela dá o nome ao bolo. E esse nome vem da onde, Fernanda? Vem das próprias noivas. É uma forma que eu tenho de identificar cada bolo, como também de homenagear o meu cliente por ela estar alocando aquele bolo pela primeira vez. Qual o nome desse bolo? Esse aqui é o bolo Mariana. Esse bolo aqui é o bolo Luana. Esse do lado. Esse é o Mônica. Aquele é o bolo Dani. Então, cada um assim vai. Esse é o bolo Solange. Cada bolo tem uma ocasião especial. Esse, você tá vendo, é pra 15 anos. Ô, Fernanda, e aí tem uma cor diferente pra 15 anos, pra casamento, pra aniversário, pra bodas? Como que funciona? Não, não necessariamente. Pra 15 anos, tanto pode ser um bolo branco, como pode ser um bolo colorido, um bolo preto. Isso varia de acordo com o gosto da aniversariante e também com a decoração. O que muda o aspecto é o adereço no bolo? Isso, é o acessório, né? Que vai em cima do bolo. Ele é o que vai determinar se será um bolo pra casamento, pra 15 anos, pra bodas e aniversários. Aqui, por exemplo, pra 50 anos? Isso, pra um bodas de ouro. E ali? Aquele ali já seria um bolo pra aniversário. Ou até mesmo um evento corporativo, um chá de panela, um chá bar. A Fernanda também faz os topos de bolos. São os noivinhos, tudo personalizado, viu? No caso aqui também, olha que bonito, ó, bodas, aqui bodas de ouro, né? Tudo indica que 50 anos. Agora, Fernanda, pra você fazer os topos de bolos, os famosos biscuits, você faz também com base no visual dos noivos, se for o caso? Sim, a gente faz eles de acordo com o vestido, cor do olho, do cabelo, da pele da pessoa, o penteado, o buquê e até mesmo incluímos os cachorrinhos, os bichinhos, algo assim que determina a profissão da pessoa, um hobby. Então, cada biscuit é diferente, um é diferente do outro. Ele é extremamente personalizado. E esse o pessoal leva pra casa? Esse o pessoal leva pra casa. Em média, quanto custa a alocação do bolo falso e também os topos de bolos? Olha, o bolo, ele varia muito de acordo com o tamanho e com o modelo. Eu tenho bolos de 50 a 450 reais. Então, isso é o que vai determinar. Fernanda, e no caso do topo de bolo, os biscuits, quanto custa pra fazer? Aí depende. Uma bonequinha como essa de 15 anos é em média 130, os noivinhos 150 e assim vai. O que determina realmente o valor é o que a pessoa quer colocar, acrescentar nos noivinhos. Isso é o que vai determinar o valor final. E aí 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 E aí